Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Alexandre Lepescoe. Seja muito bem-vindo ao canal Pronto para o Jogo. E hoje eu trago para vocês aí um vídeo de utilidade pública a todos os jogadores de Zelda Breath of the Wild. Ontem tivemos o lançamento da nova DLC, onde é possível iniciar uma nova jornada no modo hard. E temos vários novos itens disponíveis, né? Alguns itens muito úteis. Hoje eu vou estar mostrando aí como pegar a Corox Mask. Essa máscara vai ajudar muito você conseguir todas as Corox Seeds que estão espalhadas por esse vasto mundo. Basta a gente vir aqui, ó, na Lost Woods, né? Deu o maior trabalho. Eu comecei o jogo de novo, se vocês verem, eu tenho apenas quatro corações. Essa área está duas áreas ao norte do Great Plateau. E você vem aqui na floresta e vai seguir aí um caminho básico para conseguir pegar essa máscara, né? Ela já está acessível mesmo para quem acabou de começar o jogo, como vocês vão poder conferir. Bom, basicamente a gente pega a nossa tocha para dar uma força aqui e ajudar a nos guiar pelo caminho, né? Você vai meio que seguir aí o caminho do vento, para onde está sendo levada as cinzas, né? Do fogo até a gente chegar aonde tem duas tochas centrais dentro de Lost Woods. E chegando lá tem um pouquinho mais escondida, né? A máscara, então, basicamente, é o mesmo caminho que você faz inicialmente até a primeira metade. É o mesmo caminho que você faz quando está em busca da espada, né? Da Master Sword. Aquela tocha ali, ela ficou um pouquinho mais longe. Por isso que eu até fiquei um pouco na dúvida. Aí chegou aqui, você vem para a sua esquerda e vai explorando aqui. Vai ter várias árvores grandes, né? Grossas. Cuidado para não ir demais, senão você sai. E aí você vai procurando aqui no lado esquerdo, logo depois das duas tochas. Vai ter uma árvore maior e com um buraco em que você consegue entrar e aí você vai poder finalmente pegar a primeira máscara. Olha só aqui, o baú dela é diferente. Tem um EX escrito. E cá está, pegamos a Korok Mask, que é uma máscara muito útil aí. E principalmente para o início da jornada, onde você vai poder colocar a máscara e achar praticamente todas as seeds, as sementes, que vão estar ajudando aí a aumentar o nosso inventório no decorrer da jornada. Agora a gente vai em busca da Majora's Mask. Basicamente, a gente se teleporta para Oman Al Shrine, que é no norte do Great Plateau. E aqui a gente vai caminhar um pouquinho para as ruínas que estão lá embaixo, sem ser essas primeiras ruínas aqui. Pouco mais à frente, a gente vai ter um outro conjunto aqui, que também são ruínas. Colomum, se eu não me engano o nome, a ilha aqui chama Colomum's Lake. E aqui a gente vai ter a segunda máscara também disponível mesmo para quem está no início do jogo. Caminhando à direita aqui, nessas ruínas, bem no cantinho, bem escondido aqui, dá para passar despercebido. Você vê um baú aqui cavado, basta usar esse poder para poder tirar ele do chão. E você já consegue pegar a legendária máscara Majora's Mask. Muito bacana, muito bacana. Espero que vocês tenham curtido aí. Dois itens muito queridos e muito bacanas aí para a jornada. Essa máscara é muito legal. Se gostou, deixe aí o seu like como forma de apoiar. Espalhe aí para os seus amigos, que tenho certeza que eles vão querer pegar também esses itens. Então, esse vídeo foi bem rápido. Espero que tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Até os próximos vídeos. Valeu e fui! Tchau! 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 Tchau!